E aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, é mais um jogo aí que muitos talvez não conheçam. Bom, esse é o quarto jogo da saga de Zamplin, né? Que seria o Discípulos da Libertação, né? Essa aqui é uma demo, tá galerinha? O que acontece? Foi desenvolvido aí pela firma Studios, tá? Desenvolvido pela firma Studios, e o estúdio é da Calypsos Media. Esse jogo vai ser lançado, quer dizer, inicialmente foi lançado dia 21 de outubro de 2021, né? Mas ele ainda não está completo, tá? Acredito aí que deve lançar no ano que vem ainda. Então a gente tem que esperar um pouco mais ainda. Bom, aí ele foi lançado aí para as plataformas de PS4, Xbox Series X, Xbox One. Meantimes. For epochs, Nevendar's disciples have been victims of the winds of divinity. The people suffer. They fight. They die and are reborn to fight and die again. But the era of gods is ending. Their twin chains of chaos and cruelty will break. Fearing the dawn of this final age, the people turn to their gods once more. They find no answers. Fear becomes paranoia. Paranoia becomes rage. And rage brings war with it. But war cannot stop the liberation of Nevendar. Even now, its unlikely savior awakens to her fate. What she does next will shape the future of the world. Então, galera, continuando aqui, ele foi lançado aí também para PC. Tô jogando na versão de PC, tá, galera? E também para PS5. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho ainda. Mas é um jogo muito bom, tá, galera? Um jogo de turnos. E... De acordo com as armas. Como nós vamos fazer isso? Ok. Selecionar os diálogos. Então, nesse novo... Os diálogos vão ter certa interferência em karma, né? Para você ser ou positivo ou negativo. Isso pode influenciar, talvez, nos combates. Não sei eu sei. Mas... Vamos ver. Ori, temos que ser thorough. Você parece nervoso. Nós temos muitos contratos, mas não é fácil. Então, sim, eu estou nervoso. Você está? Você sabe que eu estou. Mas se tornamos o contratos agora, haverá outro contratos em nossa cabeça. De qualquer forma, este prefeito consegue. É verdade. Então, nós vamos lá, cuidamos do prefeito, os guardas e qualquer outro atendimento, então, nós saímos. É simples como isso. É simples como isso. Ok, novas unidades. Acompanhante. Orion. Ok. Vamos primeiro. Inventário. Olha, está diferente, hein? Está bem, bem diferente mesmo. Um minuto de continentes. Ok. Tem que descer a posição que a gente coloca as unidades, né? Tá. Vamos ver. Um vídeo aqui. Hum. Tudum. Sobramento. Um grande análise. Tá. Vamos ver o áudio. Interpassing. Tolles. Partidas. Tá. Ok. Diário de missão. Ok. Primeira missão. Tem as missões secundárias. Missão de acompanhante. Ok. O Império. Minhaça Élfica. Hordas dos Mortos. E legiões dos mortos. Condenados. Meus. Lembrando que nessa Dema a gente não escolhe qual raça que a gente vai ir não, tá? Ele vai direto. Tá. Você pode jogar. Eu vou jogar pela manete. Pra não ter que ficar clicando toda hora, né? Império. Seu olhos veem tudo. Ok. Tá. Podemos editar. Nível de PA. Movimento. Iniciativa. PES. Que seria o... O sangue, né? Poder. Probabilidade de crítico. Ah, tá. Deixa eu só, galerinha, só ver rapidinho o áudio. Só um momento. Voltamos. Agora tá um pouco melhor. Ok. Estratégia de batalha. E pontos de ação. Ok. Estratégia de batalha. Sim. É melhor, né? Estratégia de batalha, né? Está bem, bem desenhada, né? Está bem, bem desenhada, né? Está bem, bem desenhada, né? Estratégia de batalha. 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 Usou camuflagem. Estratégia de batalha. Estratégia de batalha. Estratégia de batalha. Estratégia de batalha. Interessante. Vamos ver a habilidade. O que? O que? Ok. Ok, deixa eu ver aqui. Tá. Aqui as magias, né? Mas tá bem diferente, tá? Bem diferente dos outros. Eu joguei até o terceiro, tá, galerinha? Tá, deixa eu ver. Agora eu vou usar mana. Tá, vou usar. Será que dá pra ver? Ok. Ok. Aqui temos um ataque. Que beleza. Aqui vamos. Tá, vamos usar. Tá, vamos. Ok. A habilidade de magia eu ainda não posso usar. Tá, vamos. Tá. Ok. Ok. Só tem nível 1. Tá, vamos usar. Tá. Vamos usar. Ok. Recompensa. Experiente. Ok. 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 Vamos ver com a outra qualidade, vamos testar para a gente ter a noção, vamos ver com essa aqui, mistura, ok, ponte de cura. Não corre mais que isso não, tá galerinha, vai ficar aqui, baú, tá, deixa eu ver aqui, é, a gente ainda não tem mapa, inventário, resistência primordial, resistência divina, resistência física, resistência ímpia. Mano, poder iniciativa, cuidado crítico. Opa, tem esse aqui, regeneração, isso é bom hein, olha tem bastante coisa hein galerinha, bastante, a habilidade ainda não tá liberado, ok. O cenário tá bem bonito, a música também tá bem, bem gostosa de ouvir. Arcanista, é, matar ela aqui seria prioridade né. Vamos lá. Tá. Tá. Tá, vou ter que ser mais feio. Tá. Tchau. Ok. Vamos. Vamos! Hum, tirou bem. Tá, vamos... Usar... Regeneração. Beleza. Hum... ...quickly. Feel the sticks! Mess with Abby, you mess with me! There will be no reason. Ok. Acho que com um ataque eu acho que acaba com ele, né? Vamos lá. Só dois. Não posso usar mana. Tá. Um já foi... Já tá vendo? Bom, parece que a gente tá jogando com o Império, né? Então, vamos. Parece que eu tô com um monte de HP. Eita. Ok. Não, aqui não vai ter muita posição para franquear, ó. Ok, eu vim para cá para ver se tem alguma coisa, né, o sangue, vim um pouco, opa, tá zumbi. Ah, tá, isso que eu queria ver, selvagem. Um das coisas que eu já vi que está muito diferente é que você agora não precisa andar por turnos, né. Antes a gente andava por turnos. Ok. Ok. Isso, agora eu posso pegar ele pelas costas. Você parece muito com um baraca, né. Vou usar o golpe de som. Vamos pegar ele pelas costas. Eu vou pegar eles. Você está com a avi, você está com a mim. Você está com a avi, você está com a mim. Você está com os flecos. Você está com os flecos. Um refugado sangramento. 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 Opa! Tá, tem essa porta. Vamos lá. Tá, tem essa porta. A rat que está escutando nossos esforços se revela. A rat que está escutando nossos esforços. Eu sou a limitação, trazendo o Pai do Pai do Pai para os esforços. Avi, isso não foi parte do plano. Os planos mudam. Considera-me desconvido. Você. 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 Eu. 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 vou avender eles. Hoje é um bom dia para uma luta. Nós vamos ser victoriosos. Eu vou passar eles. 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 Impossível! Vámonos, todos vocês, atrás! É um portal! Vá, agora! Vá, agora! From the cosmic tear, you are hurtled bewilderingly forward. Never before had mortal feet touched this soil, nor mortal eyes seen this ancient site. Sprawling, ancient, longing to be rediscovered. Until now, this is your true home. This is your fate. Abandoned and ancient. Could be dwarven. Mother used to tell stories about such places. It's strangely familiar. Like, I've been here before. And these glyphs match the glyphs on my armor. You're worried about your belt, Abby? You just ripped a hole in space. We're lost in some forgotten city. I'm sorry. I just haven't seen you do that since we were kids. It scared me. I know. I couldn't control it then, but this time was different. Ori, I can't shake the feeling. It was fate. I can't shake the feeling. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos ver aqui, mas eu queria que eu escolhi as classes, mas eu acho que não vai ter como não. Parece que não tem como. Beleza. Tem que carregar? Ah, cemitério. Oh. Oh. Agora que sai no mapa aqui. Tchau. 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 Tá, então eu só posso o quadro inicial, né? Vamos pro jogador. Ainda não posso. Tá, guarda. Tá, não pode? Beleza. Mercado Ferreiro. Mercado Ferreiro. Cemitério. Tá, as unidades que eu matei. Esse aqui é a categoria. Melhorar. Castelo. Vou investigar. Ah tá, isso aqui é pra conhecer. Jornal. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 assim, guardar antes deixa eu ver aqui agora você me vê você mexe com a avi? você mexe com a avi? você mexe com a avi? move out let's move we will be victorious ok ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fique com você! Feel the snakes! Moving! Stand down! Tchau. Tchau. Tá, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.